Música No método fanart 3.0 eu vou te ensinar a fazer desenhos como os mangakas fazem Pra saber ainda mais como são as aulas, clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado E pessoal, meu nome é Mayara Rodrigues, sou professora de desenho e criadora de conteúdo nas redes sociais E hoje vim trazer aqui um vídeo, uma seleção dos melhores materiais de desenho pra mangá e anime em 2023 pra iniciantes Eu fiz uma lista de materiais aqui com os itens que eu considero que são os mais importantes pros iniciantes Com duas faixas de preço né, então eu vou citar um item X aqui e dar pelo menos duas opções pra vocês Uma opção mais barata, pra quem quer ou pode gastar menos E uma opção um pouco mais cara, pra quem pode ou quer gastar mais Esse vídeo aqui é pra ajudar você que quer investir em material de desenho e começar a desenhar E tá meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe se acaba pegando coisas mais baratas, coisas um pouquinho mais caras No que que vale a pena investir, no que que não vale a pena investir, tá? Vou direcionar isso pra vocês também Vamos lá então, começando com o principal que é o papel Você vai precisar de dois tipos de papéis Um pra fazer os treinos, os esboços, os estudos E outro pra desenhos completos, coloridos, bem finalizadinhos né Dito isso, o papel que eu recomendo pra esboço e estudo é somente um Que é o papel sulfite comum Pode ser aquele pacotinho de chamequinhos sem folhas Um papel sulfite sem marcos que você encontra em alguma papelaria perto da sua casa Não importa, tá? Pode ser um papel bem simples Você consegue achar um pacote com 100 folhas por cerca de 5 a 7 reais aí Dá uma pesquisada também na cidade, de repente você encontra marcas mais baratas né Mas pode ser um papel super simples Agora, pra desenhos finalizados, os que eu recomendo são Esse Tilibra Academy de 150 gramas E o Hanemule Nostalgie de 190 gramas Os dois são num tamanho A4, porém eles tem muitas diferenças, tá? O papel da Tilibra é um pouco mais fino, 150 gramas Mas ele é bem mais espesso do que sulfite né Ele tem o dobro da espessura da sulfite O bloco, ele é um pouco mais branco Comparando com uma sulfite aqui ó Ele é quase tão branco quanto uma sulfite Ele é um papel liso Ele não é como aqueles papéis de desenho que você compra normalmente em papelarias Que custam aí 5, 6 reais Eles tem bastante textura que deixam o seu desenho cheio de pontinhos brancos Não, ele é bem lisinho tá Então se você gosta de fazer desenhos com uma cobertura bem uniforme, bem homogênea Esse daqui é um ótimo papel E esse bloco aqui tem 20 folhas O Hanemule Nostalgie é bem mais espesso tá Ele tem 190 gramas Levemente amarelado Vou comparar aqui com vocês com a sulfite Ele puxa um pouquinho mais pro amarelo né A sulfite tá aqui Esse é o Nostalgie Ele também é um papel bem liso Você consegue fazer desenho bem lisinho, bem homogêneo Esse amarelado do papel Ele não vai interferir em nada na utilização das cores do seu desenho Então se você tem medo de repente você usar um papel amarelado assim O seu desenho vai mudar de cor As suas misturas vão mudar Não se preocupe que esse tom amarelo não interfere no seu desenho A diferença entre os dois é bastante E principalmente no preço Esse papel da T-Libre aqui ele tá custando cerca de 10 reais Você consegue encontrar ele tanto na internet quanto em lojas físicas Custando este valor aqui O random e Nostalgie você consegue achar ele por no mínimo 50 reais na internet também Então é bem provável que você só vai conseguir comprar na internet E comprando na internet você vai pagar os 50 reais mais o frete né Então tem que ver se vale a pena pra você Se você tiver condição ele é um papel excelente E eu tenho certeza que você não vai se arrepender Ele é um papel bem mais encorpado, durável, melhor pra se trabalhar Mas se não for possível O papel da T-Libre compre bem o papel de base muito bem Próximo item, o lápis grafite O lápis pode ter duas funções no desenho Que é traçar, fazer a concepção da arte Ou finalizar ela né Com sombreamento e escala de cinza Se você gosta de fazer o esboço e traços a lápis Um lápis 2B é o suficiente Eu indico fortemente o lápis da Faber-Castell Esse daqui com umzinho da linha 9000, aquele verde Ele é muito bom, baratinho E muito fácil de se encontrar em qualquer papelaria Se você quiser fazer desenhos sombreados Você pode pegar mais lápis da mesma linha Porém com graduações diferentes né 4B e 6B A graduação 2B que é a que eu tô segurando aqui E provavelmente você vai comprar pra fazer os traços Ela é mais usada pra isso mesmo Já a 4B e a 6B Ela vai servir mais pra você fazer as sombras Tendo um lápis desde daqui 2B, 1, 4B ou 6B é o suficiente tá Só dois lápis aqui dá pra você começar bem Se você não tiver condição de gastar mais E você vai gastar aí cerca de 6 reais Você pode comprar um kit com várias graduações HB, 2B, 4B, 6B né E pagar aí cerca de 14, 15 reais tá Agora se você quiser algo diferente E usa o lápis grafite muito mais pra sombreamento e degradê Do que pra somente esboço O lápis Faber-Castell Pit Matte é uma ótima opção Esse daqui é o Pit Matte da Faber-Castell É uma linha bem mais cara Porém o acabamento dela é totalmente diferenciado Eu mesmo quando eu comprei esse lápis aqui Eu me surpreendi bastante porque eu nunca tinha visto um grafite assim O que me faz não gostar muito de fazer desenhos finalizados Mas a grafite é o acabamento brilhoso e bem reflexivo que esse material tem A linha Pit Matte ela é diferente Ela tem um acabamento muito mais fosco Não é um acabamento fosco comum de um marcador Ou uma aquarela né Mas é muito menos reflexível e confortável de usar O valor dele gira em torno de 17 reais na unidade E a graduação dele pode chegar até 14B É um grafite super escuro Eu tenho esse lápis aqui Posso até mostrar pra vocês Vou fazer uma breve comparação aqui Do grafite comum 8B Da linha 9000 do Faber-Castell E do grafite 14B que eu tenho aqui Que é dessa linha Pit Matte Então aqui pra vocês a diferença Esse é o 14B da linha Pit Matte E esse é o 8B da linha comum Vou deixar um reflexo aqui pra vocês verem O 8B com o grafite comum Ele reflete muito mais aqui Dá um reflexozinho bem pouquinho Bastante diferença Então se você gosta de fazer desenhos a grafite Eu recomendo fortemente que você compre esses lápis da linha Pit Matte Se escreve assim Esse lápis aqui só vale a pena pra quem vai fazer finalização de desenho a grafite Se você vai fazer só traços Não compra esse lápis aqui Compra o verdinho comum Mas pra quem gosta de fazer esboços com lapiseira Eu indico três modelos aqui pra vocês Os dois primeiros modelos com um valor mais custo-benefício A lapiseira da Faber-Castell GripMatic 07 ou 05 Fica a seu critério E a lapiseira Pentel P367 É a versão 07 Ou P360 que é a versão 05 Também fica a seu critério Se você gosta mais de 07 ou 05 Eu tenho aqui a lapiseira da Pentel Que é essa daqui A P367 Essa daqui A vantagem da lapiseira da Faber-Castell É que ao comprar o kit pela internet Você ganha um tubo com 24 unidades de grafite Porém em HB Eu não curto muito o HB Mas se você gosta Se você não liga pro grafite que você tá usando lapiseira Pode ser uma boa opção Eu particularmente gosto mais das lapiseiras da Pentel Então numa faixa de preço aí de 15 a 20 reais Você consegue achar essa lapiseira aqui Que é a P367 Versão 07 ou P367 Versão 05 As lapiseiras da Pentel são muito conhecidas Elas são usadas por Elas são usadas por muitos desenhistas profissionais Vários modelos de lapiseiras que a Pentel tem E esse é um modelo de entrada bem legal Pra quem quer uma lapiseira mais durável Mais premium A Pentel Graph Gear 500 É a melhor opção numa faixa de preço bem boa aqui no Brasil Ela custa praticamente o dobro das outras lapiseiras que eu citei aqui Ela custa cerca de 33 reais Mas é extremamente durável Você vai passar aí tranquilamente uns 10 anos Pelo menos usando essa mesma lapiseira Ela tem toda essa ponta aqui de metal Corpo aqui em cima de plástico Tem borracha Mas eu particularmente não gosto de usar a borracha da lapiseira Essa aqui que eu estou segurando é a 05 Porém você encontra ela nas versões 03, 07 e 09 A gente precisa usar grafite na lapiseira, certo? E pra grafite eu indico apenas uma marca Que é a Pentel É este grafitezinho aqui É a melhor marca com relação ao custo-benefício no Brasil Com cerca de 10 reais você consegue comprar dois tubinhos desse daqui Cada tubinho vem com 12 unidades Então você consegue comprar 24 unidades de grafite no total A graduação do grafite fica a sua escolha Mas eu indico sempre a 2B pra desenho Ou se você gosta de um grafite muito mais macio e um pouco mais escuro A graduação 4B também cai muito bem A espessura vai depender da sua lapiseira, né? Obviamente se ela é 07, o grafite é 07 Se ela é 05, o grafite também é 05, tá? Borrachas Eu indico a Faber-Castell FC Max Como a mais baratinha E a Tombow Mono Como a mais cara A borracha da Faber-Castell Ela é muito fácil de achar em qualquer papelaria O custo dela é muito bom Gira em torno de 4 reais aí uma unidade Borracha Mono é bem mais cara A unidade dela pode ser encontrada por cerca de 15 reais Porém na Amazon tem uma promoção Um kit com 5 unidades por 30 reais E frete grátis se você tem o Prime Video Uma dica que eu dou pra vocês É juntar um ou dois amigos aí Comprar esse kit e dividir o valor E a quantidade de borrachas entre vocês Por exemplo, se você comprar você e mais um amigo Você pode ficar com 3 borrachas E ele com 2 Você paga aí mais ou menos 16, 17 reais Ele paga aí uns 14, 13 reais E cada um pega a quantidade de borrachas ali De acordo com o valor que deu pra comprar a borracha Sobre a Mono Você tem que tomar cuidado na hora de comprar ela Tem muitos modelos diferentes, tá? Que variam muito de preço também Só que na minha mão eu tenho 3 modelos diferentes Da borracha Mono É a mesma borracha aqui dentro Só que vai mudar o tamanho, ó Vocês podem ver que essa é maior Essa daqui é uma versão mini Dessa daqui E essa Mono Smart Ela é uma borracha mais fininha, ó Todas as outras são mais grossas Então você tem que ficar atento Pra ver se você não tá comprando, de repente, essa daqui Petitiquinha Pelo preço de uma grandona aqui Dependendo da loja que você for comprar Um outro tipo de borracha que eu indico também É esse daqui, ó O Limpa Tips Esse da Faber Castel Vem numa caixinha assim, tá? E ele é tipo de uma massinha Ele serve pra limpar apenas o excesso do grafite no papel Quando você faz isso Você tira todo o grafite Você preserva as marcas mais importantes E mais profundas de grafite, né? Ela acaba ficando assim, ó Parece uma massinha mesmo, tá? Ela serve pra limpar os esboços Quando há muitos traços confusos nele, né? Às vezes quando a gente tá esboçando A gente acaba fazendo muitos traços um por cima do outro ali Pra tentar achar um ângulo Pra tentar achar uma pose melhor E acaba que depois de algum tempo Você fica meio confuso Não sabe qual que é o traço principal daquele desenho Com a Limpa Tips Você consegue ir limpando ele aos poucos Tendo uma visão mais clara do seu desenho O valor de limpa-tipo varia um pouco aí Mas os que eu recomendo são Esse daqui da Faber-Castell Por cerca de R$16 E o da Steadler Por cerca de R$12 Lembrando que pra todos os materiais Que eu tô citando aqui no vídeo Tem um link aqui na descrição Pra você comprar ele na Amazon Se você tiver assinatura do Prime Video Você consegue frete grátis Então aproveita aí Dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa na promoção, inclusive No final do vídeo Eu vou indicar algumas listas Com alguns orçamentos diferentes Caso você queira uma indicação mais precisa do que comprar Uma determinada faixa de dinheiro Pra apontador eu tenho duas opções aqui pra vocês também Primeira opção é esse apontadorzinho aqui Da Faber-Castell Comunzinho, né? Ele é bem famoso Esse aqui é um modelo antigo, tá? Um modelo novo E tá aparecendo aqui do lado na tela agora A única diferença é o formatinho dele mesmo Mas a lâmina é a mesma Ele é ótimo e muito barato Cerca aí de R$1,00 R$1,50 Você consegue comprar um apontadorzinho desse daqui Eu prefiro essa versão Que é a versão com lixinho, tá? Essa versão aqui deve custar uns R$4,00 Mas eles são a mesma coisa Fica a seu critério escolher qual que você vai comprar Outro apontador que eu indico aqui pra vocês É muito mais durável E eu testei tem pouco tempo e gostei muito Que é esse daqui, ó É o apontador de metal da Staedtler Ele é muito firme Tem a lâmina muito boa E é muito durável Ele custa aí cerca de R$8,00 É um excelente investimento aí pra apontador Canetas É bem complicado encontrar caneta pra desenho Com valor legal aqui no Brasil Por isso eu indico uma caneta coringa aqui pra vocês A Stabilo Point 88 Que é essa daqui, ó Ela tem a espessura 0,4 Essa caneta não é exatamente pra desenho Ela é uma caneta comum pra escrita Mas é uma boa opção De caneta pra Lineart Devido a ponta dela Se assemelhar muito A ponta de caneta Nankin Ela tem um preço muito mais interessante Hoje em dia do que Uma caneta Nankin Acessível e barata Aqui no Brasil O custo dessa Stabilo Pra mim, aqui na minha região E na internet pelo que eu encontro Tá aí cerca de R$10,00 ou R$11,00 E os pontos negativos dela É que a ponta não dura muito, tá? Então dependendo da pressão e da força Que você usar pra traçar os seus desenhos Você vai estragar a ponta dela bem rápido Então é bom você ter cuidado E também um outro ponto negativo É que a espessura dela é somente a 0,4 Então você não encontra canetas mais finas Ou mais grossas Somente essa versão aqui A caneta Nankin mesmo Que eu indico aqui no Brasil É a Unipin Fine Line Que é essa daqui, ó Tô com a 01 aqui na minha mão E ela é a caneta mais fácil de se encontrar no Brasil E com o melhor custo Cerca de R$17,00, R$18,00 a unidade, tá? Ela tem a ponta muito mais firme Do que a caneta Stabilo E ela tem várias espessuras à venda aí, né? Desde a 0,03 Que é extremamente fininha Até a 1,0 Que tem a ponta bem mais grossa As espessuras que eu indico São pelo menos duas Uma 03 e uma 01 Pra você treinar os traços mais finos E mais espessos aí no seu desenho E agora nós vamos pra um item mais abrangente E um dos mais almejados pelos desenhistas Que é o lápis de cor Nesse item aqui Eu vou dar 5 opções pra vocês Já que é um item caro E que se você fizer uma compra errada Ou até precipitada Você pode se arrepender E perder bastante dinheiro Se você é bem iniciante na pendura com lápis de cor Você tá começando a aprender técnicas Técnicas de textura Técnicas de mistura Você quer comprar o seu primeiro kit de 24 ou 36 cores Eu indico os lápis de cor multicolor Eles são bem parecidos com os lápis da Faber-Castell Da linha Eco Da caixinha vermelha São lápis muito baratos pela qualidade O kit de 24 cores é menos de 20 reais Esse lápis é o ideal pra quem quer gastar pouco Tem uma boa quantidade e qualidade de lápis de cor Ele é um lápis um pouquinho difícil de achar em papelarias Até na internet ele é um pouquinho mais complicado de encontrar Mas no mercado livre, na Shopee e na Amazon Você consegue por excelente preço Uma caixinha dessa aqui de 36 cores Você encontra entre 20 e 25 reais A segunda opção é o Faber-Castell Eco Lapse De 48 cores É esse daqui da caixinha vermelha Com um zinho Ótimo lápis, ótimas cores Preço equilibrado Tá cerca de 70 reais por caixinha Porém é um lápis que sempre entra em promoção na internet É muito fácil você ir acompanhando o preço dele E encontrar por 50 reais na Amazon Na Calunga Épocas festivas, né, épocas de promoção Eu chuto que pelo menos uma vez por mês Essa caixinha de lápis de cor aqui Ela entra em promoção na Amazon Pra mim esses são os melhores lápis escolares Na relação custo-benefício, né Se você compra uma caixinha dessa aqui Por 50 reais Cada lápis sai mais ou menos um real, né Um real e pouquinho Então ele tem um preço muito bom A terceira opção é o Faber-Castell Super Soft De 50 cores A linha Super Soft é uma linha superior Aos ecolapis comuns E também exige uma certa experiência prévia do desenhista Com lápis de cor Pra que você consiga misturar bem as cores E criar boas texturas Ele é um lápis um pouquinho mais difícil de usar Eu indico esse lápis aqui Principalmente pra quem já pinta bem Com lápis multicolor ou ecolapis comum E custa cerca de 110 reais Então esse lápis aqui Ele não vai ser a sua primeira caixa de lápis de cor, tá Ele vai estar ali mais ou menos Na sua segunda, terceira, quarta Compra de lápis de cor, tá Porque ele é um lápis de cor mais difícil de usar As outras duas opções são das mesmas linhas anteriores Da Faber-Castell, Ecolapis E a Faber-Castell Super Soft Porém são versões com mais cores As versões de 72 cores da linha Ecolapis E 100 cores da linha Super Soft Mas eu só indico elas Para os mais iniciantes Caso elas estejam em promoção, tá Essa daqui, se você é bem iniciante, na verdade Você não deve nem comprar ela Você só deve comprar essa caixa aqui Se você já tem bastante experiência com o Ecolapis comum Não vale a pena você pagar aí Mais de 150, 160, 200 reais Por uma caixa dessa daqui E não saber usar, tá Então você primeiro tem que aprender a pintar Com lápis comunzinho, né Pode ser, inclusive, esse daqui Da Faber-Castell Pode pegar a versão de 48 cores Para aprender E depois comprar uma dessa aqui, né Mas o ideal mesmo Para quem está começando Iniciando agora Com pintura com lápis de cor É o Multicolor Mas se por um acaso Você está querendo ir Para o Faber-Castell 48 cores E de repente encontrou Este carinha aqui Na promoção Custando aí cerca de 80 reais Vale muito a pena, tá Se a gente for na mesma lógica aqui De pagar 50 reais Na caixa de 48 cores Pagar 80 reais Nessa caixa de 72 cores O lápis também vai sair Por um real e pouquinho, tá Então vale bastante a pena E essa também é uma caixa Que sempre entra em promoção E essa caixa aqui Do Super Soft sem cores Para mim só vale a pena Se você encontrar ela Na promoção aí Por 160, 170 reais Se você encontrar Essa caixa aqui Por 170 reais, por exemplo Cada lápis vai sair Por 1,70 Então vale bastante a pena Eu vou dar uma opção Extra aqui para vocês Esse aqui vai ser Bem direcionado Para quem quer fazer Uma transição de lápis de cor Se você, por exemplo Já tem um kit de Lápis de cor Ecolapse 48 cores Da Faber-Castell Tá inseguro Não sabe se já tem um nível Para ir para um Super Soft Tá em dúvida se Pega os seus 50 reais ali E repõe o seu estoque De 48 cores Ou compra uma caixa De 24 cores Super Soft Para testar Você só tem 50 reais Se você quer Investir bem o seu dinheiro Tem algumas cores Da sua caixinha de lápis de cor De 48 cores Que já estão acabando Você tá em dúvida Se você quer testar o Super Soft Ou não Não quer gastar 50 reais Com uma caixinha de lápis de cor Que você não sabe Se você vai gostar De repente comprando Um Super Soft De 24 cores Mais ou menos Por esse preço Eu indico O Super Soft Tons de pele Você consegue encontrar Essa caixinha aqui Por mais ou menos 30 reais E como são apenas Tons de pele Provavelmente Se você caiu nesse vídeo Que você tá querendo desenhar E pintar Personagens de anime Você vai usar bastante Você vai desfrutar Bastante desse lápis aqui E conseguir aproveitar Praticamente toda a caixinha Aí sim você vai ter certeza Se você já tá pronto Para ir com o Super Soft Se você de repente Gostou mais do Super Soft Do que o Ecolapse Ou de repente Você não curtiu o Super Soft Você prefere o Ecolapse E vale mais a pena Você ir Quem sabe Para uma caixa De 72 cores Ao invés de comprar Uma de 50 cores Do Super Soft Por exemplo Então essa daqui É uma boa caixinha Para transição De lápis de cor Agora eu vou selecionar Aqui alguns acessórios Muito importantes Que muitas vezes Eles são negligenciados Pelo pessoal que desenha E eles vão melhorar Muito a sua experiência No desenho O primeiro deles É uma prancheta A prancheta é uma superfície Geralmente de acrílico Ou MDF Com um grampo Na parte de cima Para prender o papel E por que ela é um acessório Importante Porque é muito comum Que os desenhistas Iniciantes Não tenham uma mesa De desenho Às vezes eles desenham Uma mesa na sala Na cozinha Um canto improvisado No quarto Na casa dele Em superfícies Que podem não ser lisas Como uma mesa de madeira Por exemplo Que vai acabar Estragando o seu desenho Mesmo que a folha Tenha uma espessura superior Uma espessura mais grossa Você usar uma superfície Que ela não é regular Quando você passar o lápis Por cima O desenho Ele vai ficar marcado Pode até acontecer Do papel Amassar E outras várias coisas Com a prancheta Você pode desenhar Em qualquer lugar Sem acontecer isso A prancheta barata Que eu indico É uma prancheta De acrílico transparente Eu não costumo indicar A prancheta de MDF Porque ela tem alguns problemas Se você colocar Ela numa mochila Por exemplo Com cadernos E outras coisas Que não são totalmente retas Ela pode deformar Com o tempo Ela chega a envergar Isso não é legal Você quer que a prancheta Ela fique bem retinha Para você poder Ter uma boa estabilidade Na hora de desenhar Ela pode manchar Com caneta Com canetinha De repente você está pintando Alguma coisa ali Com uma canetinha Ou até fazendo uma line art Você passa da linha do papel E acaba pegando a prancheta Ela vai acabar ficando manchada E para você limpar Ela praticamente não tem como Ela risca com mais facilidade Também Então tem muitos pontos negativos Eu gosto da prancheta de acrílico Porque além de não possuir Todos esses pontos negativos Ela tem um ponto muito interessante Que é a versatilidade Ela pode ser usada Como uma mesa de luz Improvisada Por isso que eu indico Que ela seja transparente Porque você pode Posicionar uma lanterna de celular Ou uma luminária Alguma coisa Por baixo da prancheta E transformar ela Em uma mesa de luz Aqui eu já expliquei Por que eu indico a prancheta Vamos aos modelos Que eu indico A mais básica Que eu indico É uma prancheta A4 de acrílico Comum Porém sem marcações De regras Nas laterais Que pode acabar Também marcando Seu desenho Uma prancheta assim Custa mais ou menos R$20 Um modelo muito bom Que eu indico Que é o meu favorito De pranchetas Fora a prancheta reclinável Que ela é uma outra categoria É a prancheta A3 da Tridente Que é essa pranchetona aqui Ela é bem transparente Ela tem esses prendedores De papel aqui Você desusqueia Os dois lados Essa parte aqui Ela é móvel Então você pode Encaixar o papel Aqui por baixo Tá vendo? Encaixa o papel aqui Prende aqui Prende aqui Prende aqui Ela é uma prancheta cara Ela custa R$90 Ela é bem grande E você vai ter que ter Muito espaço Para trabalhar Eu indico Para o pessoal Que tem um cantinho Para desenhar Já tem uma mesa Já tem um localzinho Legal né E o ponto positivo Dela Que vale muito a pena É que você pode usar Tanto papel A4 Quanto papel A3 Enquanto que Com a prancheta A4 Você pode usar Só papel A4 Outro acessório Muito bem vindo Para o seu kit de materiais É um pincel Porém um pincel Para você limpar o papel E não exatamente Para você pintar O pincel que eu indico É esse daqui Em formato de leque Que é esse formato Bem aberto aqui Ele serve para retirar Resquícios de borracha De grafite Casquinhas de apontador Do seu papel Sem estragar o seu desenho Geralmente Quando a gente passa a mão A gente acaba deixando Um pouquinho de gordura No papel Nossa pele Ela solta a gordura Naturalmente Isso pode acabar Estragando Ou danificando Alguma parte Do seu desenho Passando o pincel Isso não acontece Também pode usar Aqueles pincéis Para base de maquiagem Que eles são Bem gordinhos E são bem macios Como eles são bem macios O risco de você Estragar o desenho Com ele É muito pequeno Igual desse pincel aqui Você consegue encontrar Os pincéis Tanto esse de leque Quanto o de maquiagem Por cerca de 10 reais Em papelaria Ou em alguma loja Que venda Material para maquiagem Um acessório bem negligenciado E que pode ser a salvação De muitos dos seus desenhos É o compasso O compasso que eu indico É um compasso da MAPED Que ele é bem parecido Com esse daqui Este também é da MAPED Porém ele é uma versão Antiga do que está sendo Comercializado agora O diferencial dele É que você pode encaixar Lápis e canetas Aqui Para traçar com ele Ele não tem só Uma pontinha de grafite Aqui Como os compassos comuns Você pode simplesmente Pegar um lápis E encaixar aqui Travar E usar ele Para fazer os círculos Você pode encaixar Uma caneta Você pode encaixar Um lápis de cor Então ele é bem versátil E vale muito a pena Eu usei ele Por muito tempo Até trocar Por um compasso Mais resistente Com uma construção melhor Esse daqui Da Tridente Podem ver que é A mesma lógica Você também coloca Uma caneta Ou um lápis Aqui Mas ele é Um compasso Totalmente de metal Ele é bem mais firme Ele é difícil Até um pouquinho De mexer com ele Esse Tama Pad Ele é totalmente De plástico E o preço dele É muito bom Você consegue encontrar Ele por cerca De R$11 E para terminar o vídeo Aqui eu vou fazer Algumas simulações De algumas compras Que vocês podem fazer Se você está Os itens e os preços Aqui Eu vou passar a soma De cada um deles Eu vou passar alguns kits Aqui Vou nomear esses kits De acordo com a faixa de preço Com o seu orçamento Com o que você quer gastar Então a gente vai começar Com o kit baratinho Vou colocar os itens Aqui do lado Para vocês visualizarem melhor E vamos supor Que você vai montar O seu kit Já tendo ali Um pacotinho de sulfite Você é iniciante Mas você já tem Alguns rabiscos ali Você não quer gastar tanto Você não pode gastar tanto Principalmente com relação A papel E a lápis de cor Você não é experiente Com lápis de cor Então você Quer começar com Alguma coisa mais básica Ou então de repente Para fazer o seu esboço Você pode usar Você não se incomoda De usar Até uma folha de caderno Como um aí De repente você está usando Na escola Você tem caderno em casa Esse kit aqui É muito bom Papel de Libra Lápis Faber-Castell Combo 1 2B Borracha Faber-Castell Apontador Faber-Castell Caneta estabilo Lápis multicolor De 24 cores Total aí Dá uns 50 reais Mais ou menos 50, 60 reais Você pode trocar O lápis de cor Por um kit de lápis Graduado Se você não curte muito Pintar com lápis de cor Você pode ir adicionando Outros itens Ao longo do tempo também Como uma prancheta Uma caneta nanquim Mas se você tem aí Cerca de 50, 60 reais Para gastar Com material de desenho Esse daqui É um bom kit Vamos agora Para o kit básico O kit ideal Para os bem iniciantes É um kit bem equilibrado Está aqui do lado Para vocês também Aqui você tem a opção De brincar um pouquinho mais De repente você pode Querer adicionar Uma lapiseira Ou então Trocar a borracha Da Faber-Castell Com uma borracha mono Trocar o lápis de cor Da multicolor Por um lápis de cor Faber-Castell Aí você vê O quanto você tem Para gastar Exatamente esses itens Aqui do lado Saem por cerca De 125 reais De repente se você quiser Adicionar um kit De lápis graduado 15 reais aí Ele pode estar girando Entre 140 e 150 reais Eu coloquei o preço Estimado aqui do lado Também tá Então você pode encontrar Esses preços diferentes Aí na sua cidade Ou dependendo do site Que você for comprar Agora vamos para o kit funcional Que é o kit Para quem pode investir Uma grana legal já Principalmente na qualidade Do papel e do lápis de cor Então a gente tem aqui O papel sulfite O papel ranemule A lapiseira Pentel P367 O grafite Pentel Lápis da Faber-Castell 4B Do comunzinho mesmo A borracha Faber-Castell O apontador da Steadler Duas canetas Unipin A 01 e a 03 Lápis de cor Eco Lápis 48 cores A prancheta de acrílico Um compasso E um pincel Aqui você também pode Querer mexer de repente Na borracha Comprar borracha mono Ao invés da borracha Da Faber-Castell Trocar esse lápis Da Faber-Castell 4B Por um Da linha Pitch Matte Quem sabe Se você gosta muito De fazer desenho Usar grafite Você pode experimentar Um lápis dessa linha Ou então comprar O kit de lápis graduado Por 15 reais Mais ou menos E exatamente Esses itens aqui A soma mais ou menos Deles Dá uns 245 reais Mais uma vez Pode ser que você Encontre variações Na sua cidade E se você conseguir Uma promoção Com o kit de lápis de cor Eco Lápis De 48 cores Você diminui Esse custo Em uns 20 reais Agora aqui O kit perfeito Que o próprio nome já diz É o kit Com os melhores materiais Que eu apresentei Nesse vídeo Aqui É o papel sulfite Papel nostalgia Lapiseira Pentel Graph Gear 500 Grafite Pentel Lápis Faber Castel Pit Matte Aqui eu coloquei Uma unidade só A 4B Borracha mono Apontador Steadler Caneta Unipin 01 e 03 Lápis de cor super soft De 50 cores Prancheta acrílica A3 O pincel E o compasso Esses exatos itens aqui Na soma Dá aí Mais ou menos 400 reais Você pode incrementar Ainda mais o seu kit Com o kit de 100 cores Lápis de cor super soft Só que aí Você vai estar Acrescentando mais Cerca de 70 80 Até 100 reais No seu kit O que pode fazer ele fechar Com 500 reais Em material de desenho Esse kit aqui Ele é totalmente Desnecessário Principalmente se você É um iniciante Vale muito mais a pena Você pegar o kit básico Ou o kit funcional O kit básico Ele é bem perfeito Para quem está começando agora Então se você quer A minha opinião Para qual kit Você deveria comprar Eu indico o kit básico Que eu citei aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que esse vídeo Seja bastante útil Para vocês Aqui nesse ano De 2023 Obviamente Você pode ir montando Esse kit aos poucos Comprando um material Dois materiais Por mês E quando chegar No final do ano Você vai ter um kitzinho Bem legal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se você gostou Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Comenta aqui Qual é o material Que você mais gosta Dentro desses Que eu citei aqui Para vocês E também Se você tem Alguma indicação De algum material Barato Ou que um material Fácil de encontrar E que você gosta muito Vejo vocês No próximo vídeo